Salve, salve rapaziada, tava de 160 na área começando mais um videozão aqui pra vocês, hein? E rapaziada, olha o que eu tenho aqui, mano. Tava guardadinho esse aqui, eu não vendi, hein? Escapizão Dory, que era da Saara. E é o seguinte, pra quem não sabe, a Saara compartilha do mesmo quadro da Tornado. Então, esse escapão aqui a gente vai pôr nela. Mas, não é nesse vídeo, rapaziada. Calma, calma, calma. Tá vendo que aqui ele tá só a ponteira? Eu não tenho a curva do Dory. Preciso da curva do Dory, porque aqui é bem maior do que a curva que tá lá na moto. Então, hoje não vai dar pra colocar esse escapizinho nela. Mas a gente vai fazer algo diferente. Rapaziada, tamo aqui no quartinho da bagunça. Vocês viram aí, guardei o Dory. Esse daí, como eu disse pra vocês, era da Saara. E eu tava pensando na Tornado. Já pensava em comprar essa Tornado quando lançou. Então, eu falei, mano, eu vou guardar. Porque vai ser o mesmo quadro, certeza. Se não for, a gente manda adaptar. Então, tá aí. Vou trazer esse videozão pra vocês, beleza? Aí, a Tornado. Mano, essa moto eu vou falar pra vocês. Eu tô gostando demais dela. E ela... Todo mundo que vê a moto, elogia. Faltava várias essa moto aí. Eu não achava que era tão da hora, assim. Tão bonita pessoalmente. O pessoal tá gostando bastante. E ó, pra quem não viu. A gente trocou a curva do escapamento dela. Colocou essa curva aqui de inox. Além de ser de inox, ela é mais grossa do que a original, mano. Então, trocamos aí. Porque a original, ela sempre fica amarronzada. Meio tipo laranja, sabe? Estraga, né? Com o tempo. Então, eu troquei por causa dessa questão. E o pessoal tá me perguntando se mudou o som. Trocando só essa curvinha. Eu vou ligar aqui pra vocês, pra vocês verem. Rapaziada, deixa o like aí. E se inscreve no canal se você não for inscrito. Rumo a um milhão. A gente tá muito perto, mano. 910 mil inscritos. Estamos perto de um milhão. Então, se inscreve aí. Clica no botão. Me siga no meu Instagram. Porque eu posto tudo primeiro lá. Arroba Tavares 160. Grande, se você quiser peças pra sua moto aí. Deixar ela mais top. Retrovisor, pezinho de guidão. Seta de LED. Farol de LED. E várias outras peças. Protetor de carenagem de motor. Link na descrição do vídeo. Loja 100% confiável. Entrega pra qualquer lugar do Brasil. E eu vou deixar um cupom de desconto especial aqui pra vocês. Não é tão, rapaziada. Vou ligar a moto aqui pra vocês verem como que fica o som com essa curvinha. Beleza? Ajeitadinho aqui na moto. Aí, ó. Não muda nada, família, tá? Não muda nada. Não muda o som da moto. Por quê? Eu vou explicar aqui pra vocês. Primeiro que é só a curva que sai do escapamento. Do motor, quer dizer. É só a curva que sai do motor. Aqui tem um catalisador. E aqui na frente tem outro catalisador. E aqui tem a ponteira aqui abaixo. Então não muda o som. O único jeito de mudar o som dessa moto aqui é como? Tirando o filtrão dela. E é isso que a gente vai fazer hoje. Como tá com som normal com essa curva aqui. Eu não vou pôr o Dory agora. Ó. Então a gente vai tirar o filtrão dela, beleza? E vocês vão ver como muda. E outra coisa. A gente vai tirar o filtro dela porque, mano, tira o filtro da moto, ela fica mais forte, rapaziada. Não tem jeito. Isso eu vi na prática lá no Jet Moto Preparações Catitan 160. Mano, a moto tem uma força. Quando tira o filtrão dela, mano, a moto desenvolve. Desenvolve mais em alta. Mas desenvolve mais, rapaziada. A moto fica mais esperta. Aí, ó. Vamos ao fio dela. Original, hein? Vamos lá, rapaziada. Vocês vão precisar só de uma chave 10. É igual o da Saara. É igual o da XRE 300, ó. Chave 10 por quê? Você vai ter que tirar, ó. Deixa eu mudar aqui a catraquinha. Tá vendo esse parafuso que eu tô encaixando aqui a chave, ó? Chave 10. Vai tirar ele. Tirar dos dois lados. Soltando um lado aqui já. Esse parafuso aqui, na verdade, ele segura o banco da moto, rapaziada. Deixa eu ver se sai com a mão, não sai com a mão. Vamos ver. Bom da catraquinha, ó. Que você vai catracando assim, ó. Você vai ficar se matando, ó. Aí, ó. Tirei um. Beleza? Agora tem outro aqui desse lado, ó. Vamos tirar, ó. Esse aqui, ó. Outro é esse aqui, ó, rapaziada. Vai soltar ele também. Mano. Ó, tirou esse parafuso aqui, ó. E tirou do outro lado. Você consegue tirar até com as ferramentas que vêm aqui no kit chave dela. Você vai pegar e vai tirar o banco, meus parceiros, ó. Puxou pra trás, ó. Já era. Saiu o banco. Esse banco aqui do lado. E você já tem acesso ao furioso, né? Filtrão. Vou tirar essa... Vamos fazer um teste, ó. Vamos tirar essa borracha, ver como fica o som. Depois a gente tira essa capinha, ver como fica o som. E depois sem nada. Beleza? E no caso a gente vai andar sem nada mesmo, rapaziada. Antes eu colocava uma telinha aqui. Mas minha telinha eu perdi. Então vamos andar sem nada. Depois a gente testa na rua, ó. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem. Vê se sai. Será que vai sair, mano? Ó, saiu. Saiu a curvinha, ó. Sem a curvinha de borracha. Na verdade essa curvinha de borracha é mais pra não fazer barulho, mano. Ó, vou colocar aqui e vou ligar pra vocês verem. Não mudou nada, rapaziada. Não mudou nada. Simplesmente não mudou nada. Agora a gente vai ter que tirar essa parte aqui. A gente precisa de uma chave de fenda. Também vem no kit da moto. Se tiver o kitzinho da moto, tirou os quatro parafusos, já era. Você vem aqui, ó. Tira um, certo? Depois vem no outro, ó. É muito fácil. Só cuidado na hora de colocar de volta pra apertar. Porque, mano, a rosca aqui é plástico. Então espanha fácil. Entendeu? Na hora de apertar tem que tomar cuidado. Na hora de soltar, tranquilo. Mas na hora de apertar tem que tomar cuidado. A ronda deixa uma rosca aqui de plástico. Aqui estraga fácil. Soltei todos. Dá um confere aqui. Pra mão mesmo. Tudo solto, ó. Aí você vem, puxa. Saiu. Olha ele aí, ó. Famoso tranca-motor. Esse daí deixa o motor travado. Deixa o motor fraco. Vamos tirar ele, hein. Vamos primeiro ver o som. Como que fica só sem essa tampa aqui, ó. Eu sei que já vai mudar bastante. Ó. Ao vivo e a cor. Injetou. Olha aí, mano. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. E agora, sem nada, ó. Já começou até a fazer um barulhinho puxando. Vou colocar tudo aqui, rapaziada. Sem nada agora, hein. Nossa, o bagulho é muito nervoso, rapaziada. O que vocês acharam? Deixo sem o filtro Ou deixo Sem só pra fazer um teste de volta de novo O que vocês acharam, mano? Eu achei que o bagulho ficou muito violento, hein? Parece que esse motor Puxa mais que o da Saara O da Saara não era tão violento assim, não Na hora de cortar de giro sem filtro Vou montar ela assim, sem nada mesmo Só o buraco Olha lá o buraquinho que tem Que puxa, tá vendo? Por isso que a moto fica presa Na verdade aquilo ali é pra escorrer água, né? Mas, mano, vamos testar Vamos ver se vai dar resultado A tornadona sem filtro Com o filtro ela deu 156, não cortou Vamos ver sem o filtro O detalhe agora é que tá com a curvinha também um pouco melhor, né? No desempenho pode ser Que ajude Olha pra montar, rapaziada, o procedimento é simples É o mesmo procedimento pra desmontagem certa Colocou o banco, mano, já era Não vai precisar colocar nada do filtro A capa, a borracha O filtro tá aqui Só coloquei os parafusos no lugar Eu deixo assim, ó Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Eu deixo os parafusos aqui no lugar rosqueado Pra não perder Porque, mano, geralmente perde os parafusos, entendeu? É isso aí, rapaziada Tornadona montada, beleza? Já tá sem o filtro Agora só falta testar na rua Agora fala pra mim, rapaziada O que vocês acham dessa história aí de andar sem o filtro? Vocês acham que zoa a moto? Vocês acham que estraga o motor? Vocês acham que é bobeiro andar sem o filtro? Ou vocês acham, mano, que vale a pena Dar mais potência na moto? A moto fica mais forte Que não dá nada no motor E o barulho é da hora Deixa aí nos comentários Quero saber a opinião de vocês Eu sei que isso aí é caso de polêmica, né, mano? E, rapaziada Como eu vou andar com ela Próximo videozão Eu faço fazendo o motovlog raizão com ela aí Sem filtro, beleza? Vai acompanhando, rapaziada E depois a gente vai testar ela também na estrada Acelerando Pra ver se ela tá mais forte ou não E aí, mano Eu vou comprar a nova curva Do escapamento Do Dory Porque aí eu consigo colocar aquele escapamento Dory Mano, agora pensa Escapamento Dory sem o filtro Aí eu vou falar pra vocês Aí não vai ter jeito, mano Aí essa tornada aqui vai ficar um foguete E aí Obrigado.